É feio falar de boca cheia né brother, o que degustando aquele queijinho, mandando aquele cafezinho brother, beleza, só bora bora Vamos lá né, espero que eu me saia bem aqui hoje de novo brother, agora a pouco eu tava gravando o PUBG Mobile, eu ganhei umas 3 partidas lá, eu perdi 2 e ganhei 1, só bora E agora o PUBG Mobile Lite, vamos lá brother, lá é mais difícil né cara, aqui é mais fácil Que é menor no caso né brother, o mapa se torna mais fácil Que susto cara, levei um susto brother Diabo Não, você é burro cara, que loucura Não É, pina aí né brother Até a próxima Caraca. 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 Vamos lá. Cadê o outro? Tá vendo? Esse loading. Tá muito. Tá muito doido os loads, cara. Eu pulei antes, velho. Eu apertei pra pular bem antes dela chegar, cara, Na beirada da Da sacada 1x1 situation Pulei pra dentro Pra que, velho? O retardado Vai acabar morrendo pro gás Tá onde o cara? O que? É doido, meu filho Você tá de 12? Chewbacca de 12? Você tá maluco, doido? O cara deitado, velho Na grama, cara Por isso que eu olhei e não vi, velho Meu Deus, eu sou cego, brother Bom, brother, vamos lá Mais uma, né? Bônus aqui, brother Beleza, vamos lá Faz uma partidinha aqui XG É, brothers Hashtag avião Só bora, bora Colete 3, só pode Colete 3, só pode Oh, porta resistente do cabrum Tem um cara aqui, brother Tá ali? É isso mesmo? Ah, que merda Vai roubar a minha kill não, meu brother Vai roubar a minha kill não, meu brother Ih, já foi É incrível como esses cara, velho Parece do nada, brother Esses bots Esse daqui era bot Com certeza, brother Só pra dar uma posição da gente Só pra dar a posição da gente Um, já foi Um, já foi 3 Sem mira é complicado, né? Sem mira é complicado, né? É muito chato, velho Sem mira, brother Agora a vez da gente correr, brother Cadê o cara? Ai, peida Pra pular dentro d'água, rapaz Seu vagabundo O cara deitado de Chewbacca, velho Chewbacca, né, brother? Deitadinho, cara Na grama, maluco Doido, esperando eu descer, cara O cara deitado de Chewbacca